E aí companheiros do canal, ensinamentos do topógrafo, hoje vamos conhecer a composição e a formação do nível ZDL-700 Espero que conheçam e nos informar que nos próximos vídeos vou mostrar o seu funcionamento Por exemplo, é da marca Geomax Vamos lá ver A priori temos aqui algumas instruções Ou comumente encontrada nas caixas de aparelho Vamos abrir Ok, que maravilha Este é o nível Ou normalmente Este é o cabo de informação Porque esses níveis conseguem extrair a informação toda e armazenam Ok Este é o cinto E tem o manual de utilização Temos aqui um CD também da Geomax Este é pelo qual que vai nos possibilitar a conexão do nível e do computador Então é preciso instalar os computadores ali Para que ele possa usar e poder localizar no próprio computador Então é preciso que tenha o cabo de informação Como vocês conseguem ver Ok Então esse é o disco de instalação Então é preciso que para que haja conexão entre o computador e o aparelho Aqui eu preciso que tenha os drives Para que tenha os drives nós temos que usar E nós temos aqui o manual Este é o manual de utilização Para saber como vamos utilizar corretamente o disco De drives Ok E temos também o livrete Todas as instruções de utilização Vamos poder encontrar aqui E temos também Se inscreva. Então, este é o nível. E temos a parte frontal, onde nós fazemos a leitura. Onde podemos fazer a leitura de forma manual, ou mesmo podemos fazer de forma automática. Então, no próximo vídeo vou explicar como usar o menu. E como fazer a descarga da informação. Então, aqui é a parte frontal. E no próximo vídeo vou mostrar como operar. Como haver dito essa parte, nós podemos usar manualmente ou de forma eletrônica. Ok? Temos aqui os parafusos de pequenos movimentos. E temos também a parte graduada. E temos a parte de ligação. Aqui onde temos a pilha, é só apertar. Aqui estão as pilhas alcalinas. Então, é simples. Se introduzi-la, apertando, já está. Então, no próximo vídeo vou mostrar como funciona. Espero que gostem do vídeo. Espero que deixem o vosso ponto de vista. Espero que eu sugere outro tema, outro vídeo para que eu possa apresentar-vos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.